Vamos falar agora da previsão do tempo, você tá retomando aí a sua rotina nessa manhãzinha? Nós também, então a Isabela ajuda a gente. Oi, Bela, bom dia. Bom dia, Mona Lisa, bom dia pra vocês, ótima semana. É isso, tem mudancinha. Mudancinha, mas antes a gente precisa falar que a semana tá começando a andar muito quente, né? Sim, sim. E muito seca também, o tempo tá muito seco em muitos estados. Como nós já estamos na segunda quinzena, eu tenho um mapa aqui pra você entender a nossa fotografia da secura. Esse é o mapa, é chuva prevista pra São Paulo, esse azulado todo, tá vendo? Sim. Onde mais o pessoal vai comemorar muito o estado de Goiás, que tá aí com a semente, né, pra plantar a próxima safra. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, então assim que a estação virar, a previsão é muito positiva, muito inspiradora aí pra gente. Mais chuva para o centro-oeste, para o sudeste, a chuva na faixa leste do nordeste continua, e a gente aí ao longo da semana ainda vai dando mais umas pitadinhas do que vai acontecer na próxima estação. Isso, a primavera, a chuva, são bem-vindas sempre. E a senhora também. Muito obrigada. Boa semana, Bela. Até amanhã. E vem muita chuva na primavera que chega hoje, vamos falar da previsão do tempo? Oi, Isabela, bom dia. Bom dia, Mona Lisa. Ótima sexta-feira pra você também. Último, vou falar assim, pausadamente, último hora um do inverno, graças a Deus. Pronto. Mona Lisa, vem até de branco assim, né, pra lavar a alma nessa sexta-feira. Tá calor em São Paulo, já fica celebrando a chegada da boniteza da estação. Nós já vamos falar bastante sobre a primavera, eu tenho muitos detalhes pra contar pra você. Antes eu preciso só te preparar, pessoal do Rio Grande do Sul, hoje tem previsão de pancadas de chuva de forte a moderada intensidade, tá? Principalmente à tarde. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa? Veja só. Antes de falarmos da primavera, vamos falar de hoje. Especialmente a primavera só vai entrar oficialmente às cinco da tarde, então até lá o que pode acontecer? Sim. Pancadas de chuva no centro-sul do Rio Grande do Sul. No leste do nordeste, as pancadas continuam também. Temos aqui algumas áreas de estabilidade entre Mato Grosso e Goiás. E aqui entre Rondônia, Acre e subindo até o Pará. No restante do país, muito sol, poucas nuvens, muito calor. Veja que a sexta-feira tá começando até fresquinha no centro-sul do país. 15 em Belo Horizonte, 14 em Curitiba, 16 em São Paulo, no Rio de Janeiro. Você comentou 19, dá aquela caidinha, mas depois vai subir pra valer. Aí nós temos 22 prazo pra comemorar a primavera. Ano passado foi uma rosa, esse ano uma orquídea. E eu espero que a primavera de vocês seja dentro aí da normalidade, com chuva na quantidade certa, só na quantidade certa, pra que todos possam se recuperar então desse inverno. Ó, alegrou o coração. Beijo, boa primavera. Coisa mais linda, deixa eu botar aqui na mesa um instantinho. Aqui, isso, minha orquídea linda que vai pro vaso na minha sala.